Eu tenho 20 e já é exausta. E ali me deu um estalo, eu falei, cara, é isso. Ele foi atrás? Ele foi atrás. Você olha no espelho e você não se reconhece. Eu cheguei lá sem saber o que eu ia fazer. Eu dei uma improvisada numa cena. A gente realmente é ensinada a não falar. A sociedade idealiza a vítima. Eu não tô passando credibilidade alguma nessa plataforma. Vai ficar gorda, eu não gosto de mulher gorda. Tô no mau humor do cacete, não quero falar não, vai todo mundo a merda. Você se olha no espelho hoje, você vê o quê? Oi, gente, bem-vindos ao Lá em Casa. A convidada desta semana maravilhosa, Duda Reis, a entrevista tá incrível, tá linda, vocês vão amar. Já aproveita, se inscreve no canal, quarta-feira às 20 horas.